NINHOS CDS, AQUI TEM QUALIDADE Saudade, é um bom motivo pra gente voltar Por muito tempo tentei evitar Mas eu não mando no meu pensamento Verdade, pra mim disseram que eu não tô bem E pelo visto cê tá ruim também Olha nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimentos Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor manhã que eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade Eita saudade, covarde Só um minuto e vai perceber Que não existe amor manhã que eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade Eita saudade, covarde Eu bebo pra esquecer Mas lembro de você todo momento Se a gente tá assim É porque tá sobrando sentimentos Para pra pensar por um minuto e vai perceber Que não existe amor manhã que eu e você Que não existe amor manhã que eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade Eita saudade, covarde Que não existe amor manhã que eu e você Que não existe amor manhã que eu e você Que não existe amor manhã que eu e você Cheguei no piseiro, avistei uma novinha Com a cara de safada, eu disse Ela tá na minha Cheguei junto dela, chamei ela pra dançar Falei no ouvido dela, eu disse O que vai rolar? Ela olhou pra mim e disse Vai acontecer Só toma cuidado que eu sou uma bebê Só toma cuidado que eu sou uma Eu vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas você não é santinha Vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas você não é santinha Vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas você não é santinha Vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas você leva a matar a pinha O Giliar de Medeiros Roberto Medeiros Cheguei no piseiro, avistei uma novinha com a cara de safada Eu disse, ela tá na minha Cheguei junto dela, chamei ela pra dançar Falei no ouvido dela e disse, o que vai rolar? Ela olhou pra mim e disse, vai acontecer Só toma cuidado porque eu sou uma bebê Só toma cuidado que eu sou uma bebê Vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas você não é santinha, vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas quer levar uma tapinha, vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas você não é santinha, vem beber Vem bebezinha, você faz cara de santa Mas quer levar uma tapinha Vai dele, vai dele Sucesso Zé Vaqueiro Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Bateu saudade e ninguém te segura Lá vem você correndo pro meu beijo Tô sempre pronto pra matar o seu desenho No fim da noite você me procura Te dizer não pra mim é uma tortura Você faz falta que não tem jeito Tô sempre pronto pra matar o seu desejo Vai gravando o Wesley C10 Fui o do Paredão Você fala, só fala, mas no fundo Isso tudo é só fogo de palha Dá pra ver que você não consegue me esquecer Você corre, você foge, mas sempre acaba assim Ligando pra mim Ligando pra mim No fim da noite você me procura Alô, Marcelo, sou de Carilhaçu Tadeu das Agis Roberto Júnior, nome da feira Monato Seitosa Galego, Gui Derval Alô, Eterno Louro Santos Amalaquita Bora, Fontinha A parada do Espetinho O Giliard de Brito Hoje chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente Pra te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, 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 iê Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente Novamente Pra te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Grava O Wesley Tchadês Maltrata coração chonando É a cama morena O DJ Juan Mais um Eduardo Pocosito Oh, moleque bom Quando acordo do bom dia E você já vem com essa cara amarrada Me diga o que aconteceu Conta por eu Tem alguma coisa errada Mas eu tô sabendo E falo o que tá acontecendo Pra ver se eu entendo Como pode mudar assim Ficar com raiva do nada De novo fechou a cara E tá aí toda calada Mas eu te conheço bem Sonhou que eu te traí Mas pode voltar a dormir Pode voltar a dormir Como pode mudar assim Ficar com raiva do nada De novo fechou a cara E tá aí toda calada Mas eu te conheço bem Sonhou que eu te traí Mas pode voltar a dormir Mas pode voltar a dormir Bora, Ronaldo, compositor! O Juliard Medeiros Roberto Medeiros Jair, o São Medeiros Família Medeiros Quando acordo do bom dia E você já vem com essa cara amarrada Me diga o que aconteceu Conta por eu Conta por eu Tem alguma coisa errada Mas eu tô sabendo E falo o que tá acontecendo Pra ver se eu entendo Como pode mudar assim Como pode mudar assim Ficar com raiva do nada De novo fechou a cara E tá aí toda calada E tá aí toda calada E tá aí toda calada Mas eu te conheço bem Sonhou que eu te traí Mas pode voltar a dormir Pode voltar a dormir Grava, 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 grava Grava, grava Sucesso GD Não era pra ser Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo No ruim Logo que o sol Se pôs Já me apaixonei Num beijo Você falou Posse Seu beijo Quando vi Já era Seu Cafézinho Com pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo A mais na flor Só quero Se você Vou E quando notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha Tanto espaço Fui pousar logo Nos seus abraços E quando notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha Tanto espaço Fui pousar logo Nos seus abraços Grava Wesley C10 Um giliar de brito Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo No ruim Logo que o sol Se pôs Já me apaixonei Num beijo Você falou Posse Eu deixo Quando vi Já era Cafézinho Cafézinho Com pão De queijo Eu que duvidava Do amor Tô aprendendo A mais na flor Só quero E se você for E quando notei E quando notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha Tanto espaço Fui pousar logo Nos seus abraços E quando notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha Tanto espaço Fui pousar logo Nos seus abraços O nome da feira E do solo CD Mais uma de Cícero Barros Nenhum CD Aqui tem igualidade A vaquejada me ensinou Pra ser vaqueiro Sou vaqueiro do gado Vaqueiro companheiro Comi a morena E comi a balazão Sou vaqueiro do gado Sou vaqueiro campeão A vaquejada me ensinou A ser vaqueiro Sou vaqueiro do gado Vaqueiro companheiro Comi a morena E comi a balazão Sou vaqueiro do gado Sou vaqueiro campeão E ei, ei, ei Ei, boiado Se alucava O vaqueiro E vamos pra vaquejada E ei, ei, ei Tem que ter bração Pra derrubar Boa na faixa E ser campeão Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Tem que ter morena Para dar grafizeiro Bota a boa na faixa E ser campeão Viver na vaquejada Essa é a minha paixão Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Tem que ter morena Para dar grafizeiro Bota a boa na faixa E ser campeão Viver de vaquejada Essa é a minha paixão Grava, grava, grava Ruazão, cd Um, 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 um Juliar de Brito DJ Juan A vaquejada me ensinou Sou vaqueiro, sou vaqueiro do gado Vaqueiro companheiro, com minha morena e com meu balazão Sou vaqueiro do gado, sou vaqueiro campeão A vaquejada me ensinou Sou vaqueiro, sou vaqueiro do gado Vaqueiro companheiro, com minha morena e com meu balazão Sou vaqueiro do gado, sou vaqueiro campeão Ei, 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 boiada, se alucava o vaqueiro e vamo pra vaquejada Ei, 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 tem que ter pração pra derrubar a boi na faixa e ser campeão Segura o vaqueiro, segura o vaqueiro, tem que ter morena pra nós dançar friseiro Bota a boi na faixa e ser campeão e vir na vaquejada, essa é minha paixão Segura o vaqueiro, segura o vaqueiro, tem que ter morena pra dançar friseiro Bota a boi na faixa e ser campeão e vir na vaquejada, essa é minha paixão Mais uma de mano, voltei! Eu vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões, vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, 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 te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Com café e freio, a luz de garro apaga, sentimento nasce, pence e apague O tempo vai passando e o vento leva tudo E não duvido nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que eu fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí, já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que eu fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Eu vou lembrar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga, sentimento nasce, pence e apague O tempo vai passando e o vento leva tudo E aí, já disse que eu tinha pra valer E aí, já disse que eu tinha pra dizer Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí, já disse que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que eu fique claro pra você Que eu fique claro pra você Que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Bocação Sucesso, mano, valeu Cuiú do Baredão O Fernando Mix, soberano Alô, meu lote Cícero Barroso Vai, vai, vai Rio do Bedeiros O Piseiro O Louvençou Mane o som Olha aqui quem sair de casa Seu pai não deixa não Fingiu de ir na padaria Compre aquele velho pão Pense numa sabedoria Novinha tá demais Fingiu de comprar pão Pra dar pé do meu pai Sim, que pão, que nada O lance vai dar bom Pão é balançar a raba No paredão de som Pão é balançar a raba No paredão Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria Mentira Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria Pedirinho Giliard Gritou Nonato 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 Soltosa Vai gravando O Wesley O Wesley CD Roberto Olha aqui quem sai de casa Seu pai não deixa não Fingiu de comprar pão Comprar aquele velho pão Pensando a sabedoria Novinha tá demais Fingiu de comprar pão Pra dar pé do meu pai Sim, que pão, que nada O lance vai dar bom Pão é balançar a raba No paredão de som Pão é balançar a raba No paredão Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria Foi na padaria Acho que tropeçou E foi parar na putaria O Cícero Jaios Rio do Medeiros No piseiro Valor meu nó Cícero Barros Vai A Eletrônica Alves A organização Meu amigo Cícero Grava Grava O Wesley O Wesley Cícero Se tá achando Que eu sou chiclete Mas siga agora E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação E quem mandou escolher a farra Meu paredão Eu tô chegando Prepara seu coração Ou se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Vai ligar Giliard de Brito Uh, Marilson Marcelo Soligarini Açu Ronaldo Compositor Número da Fera Eduardo Compositor Se tá achando Que eu sou chiclete Mas diga agora E depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra Meu paredão Eu tô chegando Pra parar seu coração Ou se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Botar pra gerar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Se vai beber Vai chorar Vai ligar Falou meu Larcícero Barros, meu sócio empresário